As cachaças, isso aqui é a prova, né, das cachaças envelhecidas. Então, como eu falei, a gente tem a mais tradicional, a cachaça de carvalho, envelhecida em barril de carvalho. Daí nós temos a cachaça de alamburana, envelhecida em barril de alamburana, amendoim e jatobá. São rótulos diferentes, tá vendo? Tá todos escritos aqui. E são cachaças diferentes. O jatobá, o avermelhado dela, é uma cachaça bonita, gostosa, bonita. A alamburana não tá numa garrafa branca, mas ela é mais amarelada. E eu boto uma firulazinha aqui, que é uma casquinha, isso é só pra fazer um, né, uma casquinha da madeira de alamburana. Que é, por acaso, aquele é um barril de alamburana, de 50 litros, tá? Ali é madeira de alamburana pura, tá? Esse barril é no ovo. Então, eu não posso deixar a cachaça aí por muito tempo, senão ela fica muito, muito... Ela pega muita cor, né? Então, eu tenho que ficar controlando isso, né? A cachaça base de tudo, como eu falei, é a branquinha. É essa aqui, ó. Garrafa de um litro e meio, tá certo? É uma cachaça... Com relação às demais, é uma cachaça fraca. A cachaça, normalmente, tem em torno de 20, 21 graus. Essa aqui tem 18, tá? Não é uma cachaça forte. Pra quem gosta de cachaça pura. Cachaça com gosto de cachaça. Daqui, vai pros barris, né? E forna, então. Alamburana, o carvalho ali, é um barril de carvalho, tá? E lá em cima, tá o amendoim, né? Lá no outro reservado lá, tem um amendoim e tem o jatobá. Tá certo? E eu tenho, então, essas garrafinhas aí, de 750 ml. É uma garrafa aproveitada das garrafas de vinho, que eu pego, lavo com cloro, bem na latinha, e ponho rolha nova e o rótulo novo. Né? Pra ver. Tem essa aqui, que é, a galera gosta muito, o pessoal da balada, né? Porque é uma garrafinha de bolso, né? Os caras põem no bolso e saem da nova. E o preço dela, essa garrafa, por acaso, é aquela da cerveja, se ela toar, né? A rapaziada gosta muito disso. Porque vai pagar, em uma garrafinha, o preço de uma dose, né? Então, os caras já, pumba, põe no bolso, já tá feita a cabeça pra balada, né? Tá aí. E eu tenho ainda, outra coisa que eu uso muito, é essa garrafinha da Estelinha, com a minha, o meu rótulo. Certo? E agora, na época de Natal, a gente faz muita propaganda, entendeu? Pra um pessoal que tem um comércio, ou alguma coisa assim, que queira divulgar, queira presentear o cliente. Com uma coisa legal, né? De bom gosto, e barato, né? A gente monta um kitzinho, né? Com uma quantidade de garrafas aí, pro cara distribuir pra clientela dele. Eu represento esses barris de carvalho, né? Isso aqui são, isso é um tonel, isso é um barril, o menor de três litros, tem de cinco e vai até cinquenta. Né? Com um detalhe, isso aqui é muito importante. Esses barris de carvalho foram feitos com o aproveitamento dos barris que eram, foram comprados da Drury's, coisa muito antiga, e que não deram pra aproveitar pra botar cachaça neles. Empenaram demais, muito mais amêndo, aí o que é preferível? Desmontar e usar madeira pra fazer barris menores. Tá certo? Então, esse barril, apesar de ser feito aqui no interior de São Paulo, ele é uma, usado num carvalho europeu, né? Esse aqui, em particular, não. Esse aqui, a madeira dele veio de Minas. Esse aqui é o de Angurana. Tá vendo? É um barrilzinho de três litros, é um tonel de três litros de Angurana, que é feito aqui também, que é o evento. Né? Muito bem, vamos provar? Vamos, molhar as palavras. Peraí. Então, eu tô tomando um remédio que o cara falou que é incompatível com cachaça. Vamos lá. Você quer também? Não, mas eu devia provar. Eu tô dirigindo. Mas só isso aqui não vai fazer problema. Vai sim. Peraí. É só um burinho aqui pra você sentir. Zé, o que você achou? Gostei. Dessa assim, quente. Vai desquentar já que você tá com frio. essa é a branquinha daquela lambicada, tá? Eu engarrafo ela. Uma parte dela eu engarrafo direto, a outra parte vai com os barris pra envelhecer. e você vai experimentar. A primeira é de carvalho. É a mais vendida. Não é não? Não, não. Já me esquentou todo. Toma só um galinho. Só um de um. Só um delícia. Você vai tomar uma outra. Você vai tomar de hongurana pra você ver que delícia que é. Mas você vai gostar. É muito forte. o cheiro. Entendeu? Eu sei que o cheiro dela. Não, não é forte. É doce. É. Por isso a mulher gosta. É. Parece que é fuma. Sente, Zeca. O aroma. Sabe o que que lembra? Aqueles móveis de cerejeira. A cerejeira deve ser parente da hongurana. É. mais amadeirado mesmo. Doce. É. A minha mulher ela faz uma caipirinha de morango ou de kiwi com essa cachaça que é show de bola. e pra cachaça de hongurana eu faço essa frescura aqui, tá vendo? Eu boto um galinho, um pedacinho da madeira. Ah, essa é a forma. É. Aí. você vai ver que ele não dá pra se associar isso a uma madeira. Tá? É um gosto de cachaça mesmo. Não tem não tem não tem um boa, pura. É. É uma branquinha mais suave. Na minha, eu quando bebo, eu bebo essa. Essa foi bem melhor do que a primeira. Do que a da primeira. Ah. Essa tá maravilhosa. Por quê? Porque essa pura ela ainda tá com toda toda a atividade da cachaça. Depois que você coloca a cachaça pura num barril de madeira e deixa uns meses a acidez, essa regressão diminui mesmo. Ela fica mais suave. Essa é a cachaça que eu curto. Eu aqui posso tomar todas, né? Mas eu eu curto essa de amendoim na porta da geladeira. Não é gelada igual cerveja e não é um pouquinho abaixo da temperatura ambiente. Uma cachaçinha dessa daí faz até bem pro... Eu sou tranquilamente. Olha, essa cachaça eu acho show de bola é a cor dela. Além do sabor. É muito gostoso. Mas essa cor de cachaça é linda. Né? Quer ver? Você quer trocar o copo? Não, vamos nessa. Vai aqui. Já tô lá. Ainda continua com as pessoas mais do amendoim. Do amendoim, né? Do amendoim. em ordem de... Amendoim, jatobá, amburama, o carvalho e essa. Essa é a ordem da minha preferência. da minha preferência. Então, e... é isso aí. Comprem, comercializem, divulguem, provem. Vamos incentivar os pequenos produtores. Vamos dar valor aos produtos nacionais e dos pequenos produtores. A gente tá precisando disso. Te vejo aqui, agradece. Estamos em Bom Jesus dos Perdões com o senhor Denis, que era um aviador e virou um produtor de cachaça. É isso aí. Te vejo aqui, amores. amores.